O Brasil recebeu nesta quinta-feira o primeiro lote com 120 mil doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. A vacina, que chegou ao país por meio de um convênio com o Instituto Butantan vinculado ao governo de São Paulo, se tornou motivo de disputa entre o governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Doria postou um vídeo direto do aeroporto em que classificou a entrega das doses como um marco muito importante. O conflito entre o presidente e o governador de São Paulo se intensificou na semana passada, quando a Anvisa suspendeu o ensaio clínico da vacina, com a justificativa de que havia ocorrido um incidente grave durante os testes. Bolsonaro comemorou nas redes sociais a paralisação do estudo, motivado por um suicídio de um voluntário. O convênio entre a Sinovac e o Instituto Butantan contempla o envio de um total de 6 milhões de doses até o final do ano, assim como a entrega de matéria-prima para a fabricação de outras 40 milhões de doses. Obrigado. 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 Obrigado.